Semas terríveis aqui em São Januário. No primeiro momento, o Eurico ficou muito preocupado em atender as pessoas e ver quem se machucou e quem não se machucou. Eu falei, Coronel, presta atenção. Se der morte aí, a responsabilidade vai ser sua e minha. Não tem jogo. Esse governador é frouxo e incompetente. Os quatro títulos do Vasco, três tiveram a mão do Eurico. Chega um momento em que o Eurico passa a ser investigado por diferentes partes. Quando ele confunde a vida dele com a vida do Vasco, acaba que ele confunde tudo. Ele, quando entra pra dirigente de futebol, ele vira ladrão. Não teve um que não tenha virado. Então, é mais um. Eu tô aqui pra resgatar o Vasco. Vai lá. Ele fazia o que queria. E o Vasco era o clube dele. Era a casa dele. Já não tinha forças, já não tinha o apoio de antes, já não tinha a torcida do lado dele. O Vasco precisava de um novo nome, de um novo rosto, de alguém até com saúde mesmo, pra comandar o Vasco. A única coisa que eu disse, e vou repetir, o Brunch não seria presidente do Vasco. O Eurico sai como vencedor dessa eleição. Foi o último ato dele ali como uma figura emblemática na história do Vasco. Ninguém é bom o tempo todo e ninguém é ruim o tempo todo, né? Eurico Miranda, o homem polêmico, discutido, discutível, um homem temido e destemido, criticado e crítico.